Música Ônibus, carros, pessoas circulando pelas ruas. Barulhos característicos de uma grande cidade. Com tanta poluição sonora, é preciso ter cuidado com a saúde do nosso ouvido. A começar pela limpeza. O ouvido tem um mecanismo natural de auto-limpeza. Então ele expulsa a cera do dente do ouvido. É um movimento de fora para dentro, um movimento centrífono. Então isso faz com que ele mesmo expulse a cera. Então aquela cera que sai, aquela gordurinha que sai, tem que sair. Então o que fazer? Limpar com a toalha até onde o dedo alcança. E o cotonete aparece como o principal objeto de limpeza dos ouvidos entre as pessoas. Uma vez, semana ou duas, é com cotonete. Só com cotonete mesmo. No entanto, a doutora explica que o famoso limpador com duas pontas de algodão não é a melhor alternativa para manter a higiene em dia. Jamais usar o cotonete. Porque o cotonete, aquilo que está saindo, sai muito. Que bom que sai limpo. Não pode ficar preso, retido lá dentro. Então o que sai, limpa somente. Ao usar o cotonete, você tira uma parte e empurra outra parte para dentro. A higiene também não deixa de ser um cuidado à saúde. Por isso, não se esqueça de reservar um tempo para a sua audição, sempre tomando as devidas precauções. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí